Parece fácil É, o modo parece fácil Porque o modo difícil passou mais cedo aqui, ó Quase passei a corda no pescoço Tá filmando? Tá gravando? Vai Ó, isso aqui, ó Tá só o pó da rabiola, ó Isso aqui tá novo Isso aqui é ano 97, 98, 99 Isso aqui parece que é ano 2000 Rodou dois anos só Chegou na hora de trocar, ó Isso aqui é uma borracha, né Uma proteção Mas a malha já tá ali Se chegou nesse ponto A borracha já deteriorou Não tá segurando caloria, né, ó Ó como é que tá Roda mais um pouco? Roda mais um pouco Mas não é indicado Vamos trocar Porque isso aqui vai sujeira Vai caloria Escorre Tudo que é negócio químico aí Escorre aí Então nós vamos trocar Fazer a troca de flexi de freio O que a gente deve fazer primeiramente? Com certeza Retirar a redonda da camionete Retirou a redonda Nós vamos agir aqui, ó Tem uma chapinha aqui, ó Essa chapinha na minha mão Ela vai escondidinha Atrás aqui, ó Do chassi aqui, ó Da longarina, ó Então você coloca a mão aqui por baixo Aqui, ó Tá vendo? Quer ver, ó Vou até pôr meu dedo Olha lá, ó Meu dedo ali, ó Só que no cano E vai fazer uma força do caramba Se você tiver prensa Você pare Aí você tira essa chapa Tirou a chapa Esse tubinho vai andar um pouquinho pra frente Certo? Por que que eu tô falando Que esse negócio é custoso Mata a gente de raiva Porque a gente precisa De usar uma ferramenta especial Desenvolvida pela Nase Pela Nissin do Miojo Que é essa ferramenta aqui, ó Essa chavinha aqui Essa aqui é só um exemplo Ela é número 11 Essa camionete usa uma chave número 10 A 10 eu perdi ela Mas eu já tentei usar ela Não sei onde que eu pus, não O que que acontece? Se uma única vez na vida Alguém tirar ali Usando uma chave de boca comum Igual essa aqui Se a porquinha ficar um pouquinho redonda Acabou O negócio vai ficar rodando Então o que que eu fiz? Eu peguei o alicate de pressão Obviamente sem Sem ser um negócio meio cavado, né Eu coloquei lá E deu uma travadinha lá, ó Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo com a esquerda Não consigo Mas eu já afrouxei ela, ó Meu pai segurou do outro lado, ó E eu venho aqui, ó E vou soltando Aí você Chegarra com Deus que dá certo Tô sendo irônico, não Tô falando a verdade Porque não tem espaço O negócio Não, eu não tô pondo força, não Eu tô só tocando ele no Não tô nem fechando o alicate Aí Junta terra Junta sujeira O próprio fluido com umidade ali Na porquinha, na rosca ali Oxida Então, turma O que que os engenheiros deviam ter feito isso aí? Eu posso estar muito errado Mas Se eu tiver errado Se alguém souber melhor aí Corrija-me Acredito eu que isso aqui Tinha que ter sido feito De um material Um inox, né Que não enferruja Não oxida E ele não deforma com a ferramenta Então você faz um negócio Do estilo de um alumínio aí De um latão E vai Acontecer isso Que tá acontecendo Então meu pai tá soltando ele Soltou, beleza Ó Aí você põe o dedo aqui, ó Né Pra não Não ficar pingando Fluido de freio Que fluido de freio Tá caro pra caramba Aí Deixa eu mostrar do lado de cá Na pinça Ali, ó Ali na pinça Ó Uh Bem ali Vai tirar E aqui também tem um suporte Cadê ele? Aqui, ó Isso Tirou o flexível Sai É só montar o novo Já era? Então agora, turminha É hora de fazer sangria Do freio Porque a gente trocou o flexível Vazou fluido Tá? Entrou ar no sistema Então eu vou bombar o pedal E em determinado momento Vou segurar Na hora que eu segurar Vai soltar Esse pino aqui Sangrador Certo? Aí a gente tem sempre Que ficar de olho aqui, ó No nível Olha lá, ó Tá um pouquinho acima do meio, ó Porque na medida que a gente Vai sangrando Que vai sair fluido lá Aqui vai baixar Então, possivelmente, né Obviamente A gente vai ter que encher Aí com fluido novo Qual fluido que Recomenda-se? Usa um Da marca ATR Que é muito bom TRW Muito bom Bosch Muito bom Especificação DOT 4 Beleza? Então, ó Vou bombar Segurei Pra soltar Segurei Na hora que ele solta O parafuso Meu pé vai lá embaixo Pode bombar? Pode Segurei Segurei Solta Meu pé vai lá embaixo Saiu Ar mais não? Beleza Então é isso aí, turminho Então, turma Beleza A gente fez sangria Então a gente consegue Observar lá, ó Tá um pouquinho Abaixo do máximo Então, fazer um vídeo Bem completo, né Com material, né Ó Vamos Vamos completar o nível Então a gente tira a tampa Aqui com cuidado, ó Esse aqui a gente tem Bastante cuidado, galera Porque esse aqui O fluido, né Ele é Que a gente chama de Ifloídrico O que é ifloídrico? Ele tem uma capacidade De absorção de água Muito grande Então, eu Até em dia de chuva Eu não gosto De abrir isso aqui É, ó Aqui pra essa caminhonete Eu sei que ela tava usando Esse fluido TRW, né Dot 4 Da Varga E Você nunca mistura Dot 3 com Dot 4 Uma marca com outra marca Tá Esse fluido aqui Ele tá acima do recomendado O manual recomenda Dot 3 Você pode usar Dot 3 Ou Dot 4 Dot 5 Dot 5.1 Ele tem umas particularidades Então, onde manda Dot 3 Você pode usar Dot 4 E nunca é inverso Se manda Dot 4 Você não pode usar Dot 3 Tá Repetindo Pra usar Dot 5 Ou Dot 5.1 Tem que ter um Um manual específico Mandando utilizar eles Então, agora é só completar Completamos aqui Até na marca Beleza Agora é só fechar O reservatório Tá Pra fechar o reservatório A gente encaixa A borracha aqui Pra mim que eu tô com uma mão Olha lá Encaixou a borracha Encaixa a borracha Bem encaixadinha A mão limpa Tá Seca Pra não contaminar nada E agora A gente coloca A tampinha É só pegar ela aqui Com cuidado E apertar Prontinho Tá 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 Trocado Se quiser limpar o reservatório É só puxar Que ele solta Aqui tem umas borrachas Aí você solta tudo E limpa ele Olha lá Agora a marca Tá no máximo Beleza Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Antes de mais nada Não esquece de bater o dedo no like Inscrever no canal Um grande abraço E fiquem todos com Deus 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 Obrigado.